Estamos vivendo momentos que antecedem a grande festa da democracia, as eleições. Lembrando que existem regras, leis específicas para esse período. E uma delas é que candidatos e candidatas desde o último sábado já não podem mais ser presos. Nenhum candidato pode ser preso a menos que seja em flagrante delito. A medida está prevista no Código Eleitoral e no Calendário Eleitoral de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral. A regra vale até 48 horas após o encerramento do pleito, no dia 2 de outubro.